O que eu quero é descansar, né? Eu quero que a gente... Eu quero que a gente tenha ajudado a vontade de estudar a gente, na verdade, para o mercado, essas pessoas que vão sair, e eu vou falar sobre isso, como você está fazendo essa experiência de vida, eu quero que a gente tenha ajudado a vontade, eu quero que a gente... Eu quero que a gente... Eu quero que a gente tenha ajudado... Boa noite. 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 Boa noite.